Música Vim aqui hoje no Chico Voador conferir o lançamento desse livro e conta a história dessa banda, Barão Vermelho Vamos conferir um pouquinho dessa festa aqui pra vocês Música Vim aqui hoje no Chico Voador conferir o lançamento desse livro Fala galera, estou aqui com o Rodrigo Ezequiel e Guto Goffi que são os autores do livro da história do Barão Vermelho Fala galera, tudo bom? Então não surgiu essa ideia de escrever a história do Barão que já está documentada em discos e CDs agora nos livros? Bom, surgiu no ano 2000, antes da primeira parada eu achava que o Barão merecia ter uma biografia pela riqueza da história toda tudo que a gente atravessou ao longo desses 20 e poucos anos hoje são 25 anos e a gente passou por muitas coisas muitas mudanças de formação, momentos de sucesso absurdo de fracasso, assim, de batente não, vivendo, mas vivendo é, como é que é, na batalha do rock brasileiro mesmo o Barão foi uma banda que teve uma carreira de zigue-zagues, assim, ótimo sempre tirou todas as positivas disso então achava que a banda merecia um registro em livro, fotográfico e de texto contando tudo isso, isso é um tipo de fatura aí, com esse cara maravilhoso, Ezequiel, para participar não, eu fui aceitado por muitos jornalistas mas ninguém fora, em todos, em muitos todos tem vários amigos que são jornalistas mas o que eu sabia que a gente tinha ali muito próximo da banda e o Ezequiel falou para chamar o Rodrigo que é um jornalista, nada contra jornalistas e o Ezequiel é um jornalista eu sou jornalista, mas tem o seguinte todo mundo me pergunta quando eu começo a contar a história por que que eu não escrevo um livro? eu não escrevo um livro, porque eu estou superficialmente, como é que se chama, profundamente superficial e aí, os que mais me chamaram, eu fui porque não, eu sozinho não conseguia imagina se ele é resistente, eu morreria para fazer o livro que eu não batalhar eu sou muito baterista, ele é o jornalista, mas profundamente superficial e aí, a gente precisava de uma terceira pessoa para... agora eu vou tentar de terceira pessoa maravilhoso e o Rodrigão foi ótimo, porque ele é jornalista, trabalha no Globo na hora que ele entrou, ele começou a fazer tudo para a verdade ah, aconteceu no seu dia, aconteceu mesmo eu ia lá, checar, data tal, aconteceu isso então, eu quero ver o livro, eu estou com um festival de verdade e ela é necessário para a felicidade e como foi que foi, foi de memória sua, de tudo, documentado foi entrevistado com o empresário eu morava, eu fiz umas entrevistas no ano 2000 com o empresário, com o Terninha, Fernando, Rodrigo, Maurício uma gravação de tudo, porque eu sabia que era necessário gravar no filme? é, gravar no filme, tá certo eu faço um negócio digital mas o Rodrigo também, depois que me trouxe aí, cantou com todos o... o Despertar foi um dos gringos, né? não, eu vi um instante, mas eu estou falando do Rodrigo ah, tá o Rodrigo, o Rodrigo, o Quinto... um pouco furoso o furoso, maravilhoso e conhece o Barão, entendeu? isso é que eu comprei eu tinha medo de chamar um jornalista e fazer uma coisa distanciada tipo, imagina aí em casa, dando entrevista burro, claro eu comi um croissant, eu comi um fruto de laranja e eu comi um rito, isso não tem nada a ver com voz não, quer ver uma coisa que vai ser legal aqui que eu falo sempre é assim é que tem um fundador da banda ah, com certeza o descobridor da banda e um fã, entendeu? é aí que o reto, um fruto de laranja Olha só o problema o que eu fiz o trabalho o comprometimento o que eu fiz o Estou aqui com o Rodrigo Santos, bassista do Barão. Por isso, está aqui? Beleza. Estamos aqui nessa festa de lançamento do livro do Barão. Como é que foi isso, cara? Estive lá em cima agora com o Guto, ele falou que fez uma entrevista com vocês no ano de 2000. É, exatamente. Como é que foi isso, cara? Escrever a história do Barão toda em livro. E aí o Guto veio desenvolvendo essa ideia já. A partir do momento que a gente estava começando a tirar férias longas, em períodos diferentes, a gente estava pensando em o que a gente poderia fazer ao longo dessas paradas para manter a chama do Barão acesa e tudo. Então, porque a gente já tinha esse trabalho só, os paralelos, mas o que a gente podia fazer para manter o Barão Vermelho na atividade, para as pessoas estarem ainda em contato com a banda, manter o site. E uma das coisas que ele teve a ideia foi descrever a biografia do Barão, que tem uma banda que tem muita história. Não só das formações que foram mudando, das coisas que aconteceram. Foi a última entrada, essa formação tem 16 anos já, é a formação mais duradoura da história da banda. Mas, sem percalços, altos, baixos e quebra-bolas, havia uma pedra no meio do caminho, o Barão havia várias pedras. Toda hora aconteceu alguma coisa. Superaram todas. E superamos todas, e cada um no seu tempo. Tem uma hora que a formação foi um quinteto, depois ela virou um trio, é um quarteto, depois um trio, depois voltou a ser um quinteto, e nessa eu entrei no lugar do Dade, nesse novo quinteto. E o livro conta muita história da época do Cazuza, de como começa uma banda. Acho que essa parte do livro é uma parte que os fãs têm muita curiosidade de saber. Como é que começou do zero aquela coisa e tal. Cada um sai da sua casa, encontra no seu bairro, na sua escola. E ali se forma uma banda, tem um entrosamento que dá um clique. Só que antes de pintar o Frejai, o Cazuza, o Dade e tal, pinto o Tony Roqueiro e o Claudio Kayate, que são pessoas que eu conheço do meio musical, mas eu não sabia que faziam parte da história, por exemplo, o Barão. E estarão hoje... E o outro sempre fez parte, né? É, isso já era o Guto e o Maurício, né? Eles já começaram a banda os dois, e assim entraram o Tony Roqueiro e o Kayate, e depois eu fiz um ensaio com o Léo Jaime, o Léo Jaime de com o Cazuza, e daí, nisso já tinha entrado o Frejai, e daí por diante, né? Depois saiu o Maurício, depois saiu o Derra, então entrou o Dade, eu entrei, e o Fernando e o Perninha foram incentivados como integrante, naquela em 1990, por aí. Em 1995? Em 1990, em 1990, é, que eu entrei em 92, o Dade fez o disco na Calada da Noite. E conta um pouco da minha história ali também, né? Eu entrei no meio desse caminho, assim, uns 10 anos do Barão, quer dizer, agora são 25, 26, e tô aí há séculos. Tá bom. Adoro todos os elementos, né, no bom sentido. Todos os irmãos, eu posso. Todos os irmãos. Quando eu vim com algum de vocês, estava no show, saiu ver que a união de vocês é... É, eu falei isso outro dia, cara, o que importa no final das contas é a amizade. Então, uma banda, cara, briga por coisas ridículas, na maioria das vezes, a... Dinheiro. Dinheiro, contrato, vaidade, tá aparecendo um mais do que o outro, não sei o quê. E quando a gente achou esse equilíbrio, já há 16 anos, cada um sabe o espaço, o seu espaço dentro da banda. Nessa pausa da banda, tá cada um com o seu projeto paralelo. Cada um com o projeto paralelo. Eu canto, eu toco violão, quer dizer, se eu fosse forçar uma barra no barão, acho que isso ia ser completamente nada a ver, entendeu? De repente, querer fazer. Então, eu... As pessoas seguraram suas ansiedades, suas vaidades, pra certas coisas, e se divertiram esse tempo todo, tocando, eu tocando baixo, eu tocando batera e tal. E todo mundo tem uma outra coisa pra mostrar, porque o porquê da carreira solo, né, tá rolando tão bem, assim, hoje em dia, é porque todo mundo tem muita ideia e tal. No barão, a gente junta essas ideias, e sai uma outra coisa, que é uma barra no vermelho. O que é o Brasil? O Brasil, essa noite do lançamento dos Unidos, o que você tá achando essa peça maneira, cara? Tá muito gostoso, os amigos todos aí reunidos, uma peça bonita. É, mas a história do Barão tem esse privilégio, assim, da gente ter vários amigos, todas as formações, tá Iberto, Haddad, tá Tony Roteiro, Kayak, pessoal, até antes da formação, que é a primeira formação original mesmo do Barão, que é o pré-Barão Vermelho, tá todo mundo aí, Rodrigo, também, Maurício, todo mundo, isso é um privilégio, assim, manter amigos de 20, 30 anos de vida é muito importante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL